Olá, Guardiões e Guardiãs da Terra-média! Estamos de volta para mais um vídeo. E esse vídeo é uma análise do filme The Hunt for Gollum. É um filme que muita gente sequer sabia que existia. Esse vídeo também não é bem o que o nosso amigo telespectador, o Ricardo Pontes, queria. O Ricardo Pontes, lá no Top Ten da Sociedade do Anel, ele queria que a gente falasse de futuras adaptações. Ricardo, eu ainda vou falar, tá? E eu estou fazendo um roteirinho legal de como a gente poderia adaptar o Silmarillion, como poderiam ser outras adaptações para o Senhor dos Anéis. Mas eu estou escrevendo isso e a gente tem uma fila extensa de temas ainda. Então todos os temas que o pessoal pede aqui a gente vai responder. É que alguns já estavam na sequência. Quando eu e o Sérgio começamos o projeto já tinha uns 50 temas para ser falado. A gente não está nem no vídeo de número 40 ainda. E no meio a gente está colocando outros temas. Mas a gente vai colocar futuras adaptações, ok? E que filme é esse então? Ele é um filme britânico de 2009, independente e é um curta-metragem de 34 minutos de duração. Falando basicamente o que é esse filme, o The Hunt for Gollum. Existe um termo em inglês chamado que é Prequel. Está até escrito aqui. Que em português de Portugal fica Prequela. É um termo que ainda não tem uma palavra em inglês muito boa. Tem muita gente que usa um prelúdio, quase parecido com o prólogo de um livro que vem antes. Mas o que ele é? Ele é ambientado antes dos eventos do Senhor dos Anéis. Então quando você assiste a Sociedade do Anel, tudo o que aconteceu nesse filme foi um pouquinho antes. Na verdade foi naquele intervalo quando Bilbo saiu depois da festa dele de aniversário. Então naquele intervalo quando Bilbo saiu e antes do Frodo sair com o Anel é nesse miolo aqui. Então é num espaço de 17 anos. Só que no filme mesmo não se passa 17 anos. Ele meio que fala como se fosse algumas semanas, alguns meses. Basicamente no ano 3000 da Terra-média, da Terceira Era, o Gandalf teme que o Anel do Bilbo seja um anel. Ele ainda não identificou que era o Anel do Sauron. E aí ele pede para o Aragorn ficar atento e ajudar a capturar o Gollum que estava desaparecido até então. Do ano 3000 até 3009 eles ficaram correndo com diversas outras coisas e eles retornaram às buscas. Foi tarde demais. O Gollum já tinha ficado oito anos preso em Mordor. E aí só em 3017, um pouquinho antes do Frodo sair do Condado, é que o Gollum escapa ou é libertado de Mordor. Existe uma dúvida aí. E o Aragorn o captura. A história que dá enredo para o filme é baseada em informações contidas. em diálogos do Gandalf e do Aragorn durante o Conselho de Elrond, lá na Sociedade do Anel. E aí essas informações foram complementadas com detalhes do Livro do Conto dos Anos, que a gente tem lá nos apêndices do Senhor dos Anéis no finalzinho do Retorno do Rei. Algo que é tão interessante quanto o próprio filme é sobre a produção dele. Por quê? Porque ele é um filme independente. Então o filme independente tem uma série de coisas que filmes de grandes estúdios não têm. Ele começou a ser gravado em 2007, todo o procedimento, e ele foi lançado em 2009. Ele foi gravado praticamente todo no País de Gales, porque ele é um filme britânico. E algumas cenas complementares foram filmadas nos arredores da cidade de Londres, na Inglaterra. Eles deixam claro, os participantes do filme, quem fez a produção dele, que o filme não tem fins lucrativos. E ele foi feito de fãs para fãs e em homenagem a Tolkien. Ele está disponível para download gratuito, para que você possa assisti-lo de forma gratuita também na internet. E até mesmo a trilha sonora tinha duas músicas muito bonitas que estavam disponíveis. Mas atualmente o linkzinho que você podia fazer o download da música está inoperante. O filme custou apenas 3 mil libras esterlinas. Aquela moeda forte que os britânicos têm daria mais ou menos 15 mil reais. Ele envolveu 140 pessoas, em sua maior parte cineastas independentes, fãs e voluntários. Praticamente todos foram voluntários. Trabalharam de graça. Algumas empresas, desde um bar onde eles se reuniam para escrever o roteiro, fazer as coisas, até mesmo uma academia de luta que ajudou a fazer as coreografias das batalhas e tudo mais, são citadas nos créditos do filme como patrocinadoras. Existem várias pequenas empresas locais ali do País de Gales que são patrocinadoras. Ou seja, ajudaram a equipe simplesmente pelo prazer de participar do processo. Não ganharam um centavo nisso. O site do filme é bem completinho. Apesar dele já estar um pouquinho defasado, mas ele ainda tem muitas informações. Então lá você tem fichas técnicas, tem os downloads, tem alguns links, tem informações. O site é muito bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá e conferem. Ele também faz um link para um outro filme que eu ainda vou fazer uma resenha aqui, vou fazer uma outra análise. Também é um filme independente ligado à história do Aragorn que chama Born of Hope. Mas isso eu vou deixar para outro videozinho aqui. Uma coisa que eu achei demais é que o filme ganhou diversos prêmios de cinema, cinema independente que a gente tem ao redor do mundo. Ele foi indicado a tantos outros. E ele foi praticamente exibido no mundo inteiro. Israel, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos. Inclusive ele veio para o Brasil numa mostra de cinema internacional. Qual que é a minha opinião sobre o filme? O termo que eu utilizei, o termo análise já diz tudo, porque não tem como fazer uma crítica a esse filme. Ele realmente é fantástico. Na minha opinião, se Peter Jackson tivesse só 15 mil reais para fazer isso daqui, 3 mil libras e esterlinas, ele não faria algo tão bom. Eu falo isso por quê? Porque ele parece um filme do Peter Jackson. As pessoas que estiveram envolvidas na produção dele tiveram o capricho de pensar o seguinte, já existe uma trilogia, ela foi bem aceita, as pessoas gostam disso. Então vamos pegar todos os elementos de sucesso desses filmes e vamos tentar adequar ao nosso filme. Seguindo essa toada do Peter Jackson, o filme começa com várias cenas panorâmicas, lindas aliás. Essa daqui é uma das cenas do começo. Eu vou colocar pouca coisa para não perder a graça. Vou colocar só 3 prints aqui. Mas aqui é uma das cenas do começo que mostra as florestas, todas com névoa, com aquele fog. Londres tem aquele fog londrino com aquela névoa e tudo mais. E aí, enquanto você tem as cenas panorâmicas, você tem uma narração. E essa narração tem um texto muito bem escrito. Você vê que o pessoal sentou na frente dos livros, pensou como que Tolkien gostaria de escrever, pegou algumas frases dele, colocou coisas dos livros. Então o texto e a narração são muito bonitas. Então ele foi bem escrito e bem narrado. E isso você soma com cenas panorâmicas, dá aquela sensação tensa de alguma coisa realmente real. Essa velha semelhança que tem entre os livros, a fantasia e a realidade. Você se mistura com a realidade. Você começa a acreditar em determinadas coisas. Acho que um dos grandes méritos desse filme é isso. Em paralelo a isso, além de todos esses elementos, até o letreiro aqui, o jeito como é escrito o nome do livro e a forma como entra é muito parecida do Peter Jackson. Essa cena aqui, quando aparece o letreiro, entra um violino ou alguma coisa assim. Aí você fala, cara, aparece até o Peter Jackson. Isso é muito legal. Eles foram caprichosos nisso daqui. Olha que letreiro bonito eles fizeram. A forma como a cena foi construída, vocês vão ter essa sensação. Não preciso nem explicar. Vocês vão sentir isso. Aragorn e Gandalf. Os personagens estão muito bem caracterizados. A indumentária deles, a maquiagem, tudo bem. Estão muito bem caracterizados. Eu gostei. E eu achei que eles são ótimos atores. Eu li em um dos comentários que eu vi na internet, num link que eu vou colocar aqui para vocês assistirem o filme, de uma pessoa falando assim, ah, eu não consigo imaginar outra pessoa sendo o Aragorn que não seja o Vigo, o Vigo Mortensen. Isso é um pouco ruim porque você não pode estancar a sua cabeça com isso. É claro que é muito difícil que alguém venha fazer um Aragorn melhor que o Vigo. Eu duvido. Eu acho que podem fazer um Aragorn tão bom quanto. Esse rapaz aqui eu achei que ele foi fantástico. Muito bem mesmo. A gente está falando de um ator independente, com um filme pequeno, com budget lá embaixo. Então eu acho que ele foi bem. A caracterização dele e tudo mais, ele foi bem. A gente não pode ficar se travando não. Eu digo o seguinte, o filme ajuda você a ter imaginação, mas você pode misturar a sua imaginação, ter as próprias cenas visuais desenhadas na sua cabeça. Você pode misturar com alguns dos ilustradores que eu falei no vídeo anterior, ver uma cena do Ted Nesmith e misturar um pouquinho com alguma coisa do filme que você viu, misturar um pouquinho com algumas coisas que você imaginou e a Terra-média vai se formando na sua cabeça. Essa daqui é a última cena que eu vou colocar dos prints, que é o Aragorn na frente de uma estátua. E aí ele já cita até o Elendil, meu antepassado e tudo mais. Por quê? Porque isso aqui é feito por computação gráfica. Eles usaram muito pouco computação gráfica por diversos motivos. Primeiro porque é caro, é difícil ficar parecido com as coisas. E realmente ia deixar o filme meio pesadão, meio over. Então eles usaram pouquinhos CGs. CGs é computação gráfica. Eles usaram um pouquinho disso, mas foi de muito bom gosto. A edição do filme é linda. Ela é bem dinâmica. Então tem hora que você tem as panorâmicas, tem os diálogos que você tem, você tem algumas cenas clipadas. Quando a gente fala videoclipe é por isso. Não sei se vocês sabem, um videoclipe vem de clipado. São cenas muito rápidas, sempre cortadas e colocadas uma atrás da outra. É muito utilizado para videoclipes de banda. Aqui eles utilizaram essas cenas clipadas para fazer alguns flashbacks e também falarem de cenas futuras. E aí você cria uma sensação de que você está dentro da cabeça do protagonista, que é o Aragorn. A caracterização dos orcs é fantástica, muito boa mesmo, de tirar o chapéu. Maquiagem, roupa, forma de andar, as vozes. E os dublês, os atores que fizeram os orcs são demais. Realmente parecem orcs mesmo. São diferentes que a gente está acostumado a ver, mas realmente muito convincentes. Eu gostei. A cena do Aragorn, tem uma cena do Aragorn numa batalha com orcs, é tensa. Tensa mesmo. Você fica meio pilhado quando você está assistindo. Eu, pelo menos, fiquei. Outro ponto positivo é o dublador do Gollum, parece que é o Indy Serkes fazendo. As duas vozes, tanto do Smeagol como a do Gollum, são impecáveis. E a forma como ele fala, a entonação e tudo mais, não fica nada a desejar com o Gollum que vocês estão acostumados a escutar e ver. Eu acho o roteiro muito bom, coerente, que aproveita pequenas brechas para algumas invencionices inteligentes. O que acontece? Na primeira trilogia do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson inventou algumas coisas. E a maioria delas foi muito inteligente. No Hobbit ele já perdeu um pouco a mão, na minha opinião. Eu ainda vou falar sobre isso no top ten dos filmes do Hobbit. Os diálogos são curtos, rápidos e bem escritos. Também na mesma linha inteligente. O behind the scenes, que seria os bastidores, são muito engraçados. Eles passam durante os créditos do filme e se dão várias risadas, porque é muito bom mesmo. O que eu poderia resumir para vocês? Parece que quando você está assistindo esse filme, nós voltamos à Terra-média de verdade. Eu só consigo levantar praticamente dois pontos fracos do filme. Um deles é basicamente as transições que você tem de uma música para outra. Tem duas horas ou três horas do filme que você tem uma transição de uma música que ela dá um pico muito alto e depois ela cai com tudo. Então você tem um excesso de áudio ali. Mas é coisa pouca. Tem gente que praticamente não se atém a isso. E o outro, o que é? É um tamanho do saco que o Aragorn carrega o Gollum, porque o Gollum foi preso num saco. E esse saco, na minha opinião, às vezes eu posso ter tido até uma percepção diferente, ele oscila de tamanho. Então às vezes isso me incomoda um pouquinho. Mas é preciosismo da minha parte, vou dizer também. Para a gente já ir concluindo o vídeo aqui, eu vou fazer um livro versus filme, aqui para a gente ver quais são as diferenças. As diferenças são poucas, porque o pessoal realmente, na hora de escrever, já teve os detalhes. No livro, o Aragorn procura, rastreia e captura o Gollum. Mas ele fez com que o Gollum andasse na frente dele, usando uma coleira, preso por uma coleira e uma corda, e ele usava uma mordaça, porque ele fazia muito barulho. E o Aragorn, inclusive, fala que o Gollum fedia muito, então ele mantinha uma distância. No filme, você tem uma dificuldade imensa para fazer isso, porque o Gollum seria todo de CG, todo de computação gráfica. Então, pelo bom gosto deles, como eles não iam poder fazer essa computação gráfica, e não ia ficar tão boa como o Peter Jackson, por exemplo, o diretor teve uma grande sacada. Colocou o Gollum dentro de um saco. E aí o Aragorn carrega ele, para cima e para baixo. O Aragorn é um homem grande, forte. O Aragorn tem cerca de, se eu não me engano, ele tinha 1,98m. Acho que era a altura do Aragorn. Teria que conferir, mas acho que é isso mesmo. Acho que o Boromir tem 1,93m e o Aragorn tem 1,98m, se eu não me engano. Por isso que ele tinha um passo largo. A passada dele é grande. Então, como o Aragorn é grande, alto, forte, ele conseguiria carregar o Gollum nesse saco aí. Então foi uma grande sacada do diretor para evitar o excesso de CG e fazer uma adaptação muito inteligente da parte dele. Isso, na minha opinião, essa questão do saco, vem de encontro aquilo que o Sérgio disse lá naquele vídeo do Sauron, falando que o Sauron não é o olhão que a gente vê nos filmes. Por quê? Porque ele fala que, nesse vídeo, ele fala que antigamente os filmes tinham mais suspense, os filmes de terror. Porque às vezes você via pouco o vilão ou o monstro, ou via só no finalzinho do filme. Às vezes nem via, dependendo do filme, você via só uma sombra, só um pedaço dele, só um índice, só a mão, esse tipo de coisa. Pois o arquivo X tinha muito disso. Então, o que acontece? O The Hunt for Gollum traz essa tensão, porque você vê pouco do Gollum e fica sempre naquela tensão. Será que vai mostrar como é que ele é? Mas, pô, grande sacada. Para assistir o filme, eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, você tem algumas formas de fazer. A mais comum era ir direto no site do filme, no hot site que eles têm, no The Hunt for Gollum. Porém, o link de lá está meio quebradinho. Então, eu coloquei um outro que é mais bacana. Por quê? Porque ele já veio até com a legenda. Olha só que bacana. Então, você coloca lá e está em HD, galera. É só clicar lá, escolhe nas opções. É um site que se chama Dailymotion. Ele é bem famoso, vocês devem conhecer. Tem bastante coisa para lá, até videozinho de bobagem. Vídeo de gente fazendo bobagem na internet tem lá. Você vai lá no canto inferior da tela, na parte de baixo aqui, e escolhe se você quer em HD e a legenda tem lá em português. É muito legal. Vai estar aqui embaixo o Dailymotion. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, porque é uma grande dica. Eu realmente assisto várias vezes esse filme. Eu acho muito legal. Pena que passa rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer o pessoal que está comentando. A gente está tendo bastante comentário. O pessoal está fomentando os mesmos comentários. Estão sendo replicados lá no nosso grupo do Tolkien Brasil, lá no Facebook. Então, uma coisa que os filmes trazem muito é que são novas discussões e o pessoal começar a citar as obras e começar a brincar com isso, discutir, fazer amizade, chegar em conclusões. Era uma coisa que tinha muito quando saíram os lançamentos dos filmes. Do Hobbit, por exemplo, teve muita gente, muita movimentação na internet. A gente está feliz que o Tolkien Talk está conseguindo chegar nisso. Porque as pessoas que estão comentando aqui têm muita curiosidade. É infinito. O Tolkien é infinito. Então, sempre vai ter aquela pergunta que você não sabe. Quando você responde uma pergunta, vai ter outra, vai ter outra, vai ter outra. Então, eu fico muito feliz que o pessoal daqui está saindo dos comentários daqui e está entrando lá no grupo e está desenvolvendo mais. Então, eu quero agradecer isso. Ficamos muito felizes. Quero pedir também que tem muita gente que assiste os vídeos. Inclusive, teve uma seguidora nossa aqui, uma Tolkien Talker, que falou Poxa, eu sempre assisto, mas não estava inscrita. Então, eu peço, pessoal, se inscreve. Vai lá no botãozinho, coloque inscrever-se. Por quê? Quanto mais inscritos a gente tiver, melhor ranqueado a gente vai ser no YouTube, pelas tags, pelas palavras-chave. Então, quanto mais gente estiver seguindo a gente e se inscrito ali, melhor para a gente. Porque o canal vai crescer, vai ganhar mais voz e a gente precisa crescer, chamar mais gente para trabalhar aqui, conversar e tudo mais. Então, eu peço que se inscrevam, continuem curtindo, continuem participando na internet, continuem comentando aqui. Os comentários daqui a gente se diverte para caramba. A gente conversa, já faz amizade. A gente nem sabe onde as pessoas moram e já tem amizade. Então, por favor, continuem aqui e chamem seus amigos. Pô, tem aquele seu amigo que gosta, às vezes, de Harry Potter e ele pode se entusiasmar e gostar do Tolkien. O outro gosta do Game of Thrones, gosta de Aragorn. Chama os amigos para curtir a gente aqui também. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado por tudo. Foi um prazer conversar com vocês novamente. Namariê!